Ficamos tristes quando vocês estão-os tristes. Bem chat, vamos olhar aqui ao calendário para perceber como é que correu aqui os últimos jogos. Perdemos contra o South End e contra o Peterborough. Fomos eliminados da taça, é verdade. Atravessámos aí uma fase mais negativa aqui no nosso save do Sunderland. Jimmy Carcaçom, nós fomos eliminados da taça Caraval Cup. Fomos eliminados da Leasing Cup. O campeonato também, tivemos aí alguns resultados bem conseguidos. Resta-nos a FA Cup e o campeonato. Era bom que começássemos agora a levantar aqui a... Já nestes dois jogos contra o Bristol e contra o Conventry que prometem ser jogos difíceis. Depois temos aqui o Gildingham Blackpool, Burry, Bolton, que é uma das equipas que está muito forte. Sunderland está em oitavo com 31 pontos, apenas a dois dos lugares de playoff. Por isso estamos perfeitamente na luta. Bolton é primeiro com 43, Peterborough é segundo com 41. A Ipswiches com 38, é terceiro e preformes. Não promete ser nada fácil este jogo aqui. É difícil aqui no caso do Bristol Rovers. Mas bem, bem trabalhado, bem trabalhado ali pelo Sunderland. Semen Liu e depois Dawson. Podia ter sido realizado melhor. Ah, a guarda-redes. Por favor. Blackman, lembram-se deste guarda-redes do Blackman, sabe? Ele agora já não fica bom. Não lembro-me do Blackman, ainda foi um dos guarda-redes que nós usámos no iComp. Comprámos, valorizámos. Apesar de que vendemos. Ai, meu Deus. Peguei o cruzamento aqui. Da equipa da casa muito perto de marcar. Ai, a ser árbitro, se isso não é falta. Estou muito bem trabalhado por aqui em piroca. Vambora, atenção a Dawson. Ele já tem alguns golos no campeonato. Pode marcar mais um. Blackman, evita o gol da Dawson. Aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Está criado o Zika. Ah, mano, deixa-me um perigo, por favor. E o gol da Dawson, expertamente antecipado a essa bola. E o gol da Dawson, a jogada, vai tomar esteves. Bola para a Kim Piroca, dá para aí, Azul, foi um pôr. O refereiro, tem mais dois minutos de tempo de descanso. Vai, vai. Já está. Já está. Kim Piroca vai marcar. Ai, Jesus. O que é isso? E, Deus, o pé esquerdo do Kim Piroca é pior que, oh Deus, meu livre. Pô, vem trabalhar aqui por... 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 Um escozamento. E é o gol aberto do contrato. Bom, sempre vai ter os corrigos. Os corrigos estão indo em pequena parte. E isso foi impossível. Isso fez o gol. Alguém encontrou o net em um dos outros jogos. E o Z confeti, se nos diz mais. Por favor. Um, um. Regulares de uma... Ele pode terminar isso? Para quem é o gol da Atleta. Eles estão com isso agora, o que fazem. Teatro em suporte. Tem que entrar. É sim. E está se olhando muito bem, no gol! Não se dá a posição de não dar a posição, a montar a atenção. Vamos ver aqui. Ele não conseguiu o bola de bola. Quando ele chega a ele, ele escolhe o dinheiro antes de volar. Que finesse! O segundo gol contra ele aqui... Fogo! Vamos ver, mano. Não vamos ver! O que é isso? Ele só relaxa o time. Se você tiver o bola, você aproveita o bola. Olha para isto, não dá, não dá, é mal demais para ser verdade. Mas não dá, não dá, a gente tinha que acreditar, eu sinto um pouco de energia aí para acreditar. Ah, vocês também não puxam aqui para cima, isso reflete-se. Vai, vai, vai! Oh, Luchianta! Ah, não marca falta, senhor Álvaro, sossego! Pumba! É, ó, e vai à figura. Ai, eu levei uma placagem, que nem no Raby, eles aceitam, quanto mais no futebol. Posso? Eu acho que ele sabia que ele estava culpado com o futebol. Eu vou lembrar que é um futebol. Ah, não está fora do jogo. Ai, meu caralho. Não está fora do jogo. Ai, meu caralho. Nem o Panaldinho tinha visão do jogo para aquela. Ah, corta a bola, mas a bola fica para ele. Faz o puto do sentido. Excelente desafio. Apenas 10 minutos restam. Um ataque para a promessa. E tentando passar o futebol. Só não podia manter-se no lado. No lado. No lado. O que é que é isso, amigo? O Ventre é uma equipa, amigo, que está em quarto lugar, amigo. Muito importante este jogo aqui. Uma vitória contra o Ventre. Reduz muito os pontos que queremos de diferença. É exigência máxima neste jogo. Sim. Opa! Era bonito. Era assim. Espetáculo. O Ventre é um progresso. É. É um dos que ele poderia ser algo. O ventre é um progresso. 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 Aaaaaah. Está fora do jogo. Não é. Que pena, amigos. Era aqui um bocadinho antes. Está fora do jogo e vai. Com muita qualidade de passa. O passa é muito importante neste tipo. Uff. Tem que ser! Ventre é uma boa. Um bom muda. Deve dizer. Que finalização. Uma boa . Muito sinceramente. Eita! Não é falta. Comence. Começa! Começa a pouca vergonha. Pior que o árbitro torrense fosse. Não sei. Se ele. Consigueiar mais. Onde é que está aqueles malucos das apostas? se as coisas acontecem vão todos nus, não sei o que dar uma volta ali ao Marquês de Pombal é agora que vocês podem apostar 3-2, no mínimo fora de jogo, por favor deixa de brincar deixa de brincar com quem trabalha assim não dá para dar comeback, impossível se estou a aumentar um metro fora de jogo o árbitro não assinala assim não assim não tenho condições para trabalhar quer ver se eles aguentam esta pressão ganha ressaltas também eles aguentam tudo quando eu dou-te uma puta na cara eu não estou já a dormir ou o Adé Bayor ou o rei que te parte vambora, vambora está o Onyem no make-up Onyem de sonho lá apoia, não há ninguém a aparecer aqui olha isto, não passa para onde ah, como é que vocês querem que eu jogue não sai um filho de puta de um passo é isso, mano minimamente paciente um passo simples, caralho a puta do jogo está assim para dar tron já estou perdendo por 3, caralho já não chega vou marcar a falta isto um pouquinho e aí olha para isto aí olha para isto salto mano dois minutos, será que dá para eu fazer um ataque, seja? Obrigado Há uma oportunidade aqui. Há um espaço para trabalhar o ballo. A keeper vai para um punch. Agora, aqui é uma chance para eles. E é um gol. Eles têm um gol. Mas, porém, ganhar o ballo com a interception, ele vai dar um descanso para eles. Não é falta. Acham que é falta, chato. Foi na bola, amigas. Olha aí. Meu Deus, uma entrada. Pé alto, por trás. Dá na bola. Que se foda, não é? Mas um gajo dá aqueles encostos às vezes, no meio campo e não sei o quê. E o árbitro marca falta. Mas isto não é falta. Já está bugado, amigos. Olha as calções. Ah, mãe. Queres ver que vai aparecer aqui a manivela do Wendell? Ai, 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 eu dou um puto um estouiro. Hum, meu Deus. É uma chance de relatar algumas das pressões aqui, por simplesmente... Ai, a sério? Que filha da p***. Vai para a figura a bola. Por muito mais que eu puxa... A nossa senhora, não vai, não quer. Tentamos nos a pôr uma posição insustentável, mas depois já não dá para recuperar para lutar pela promoção. Tentamos nos a pôr o final, tentamos nos a pôr o goleiro, deve ser um herói para qualquer goleiro. Tentamos nos a pôr o goleiro. Tentamos nos a pôr o goleiro. E o goleiro é o goleiro! Vambora! O jogador está ali, parece que está tipo, sei lá, foi sair à noite e de repente acordou, estava no meio do ralvado. E uma bola vem direita aí, eu digo assim, foda, esquece da merda, lembrou? Para, cara. Agora ficou esquerda. Vamos, cara. E aí 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 E aí